Para fechar as ações do Outubro Rosa, a administração da ilha promoveu a Blitz Rosa, uma ação do Saúde na Praça aqui na Vila do Trinta, com diversos atendimentos para as mulheres do arquipélago. No dia, auriculoterapia, orientação nutricional, odontológica, médica e testes rápidos. Tudo para as mulheres que passaram pela Vila do Trinta. Acho sempre bom, sempre participo. Eu acho boa, né? Para a saúde da gente. Eu me sinto muito bem quando eu faço. Esse foi o fechamento das ações da administração em alusão ao Outubro Rosa. Então, finalizando o conjunto de ações voltadas para tratar sobre a prevenção do câncer de mama, a gente reuniu o projeto Saúde na Praça, convidando hoje, priorizando as mulheres para essas ações. Vamos falar sobre alimentação preventiva, vamos trazer os outros serviços de auriculoterapia, aferição de pressão arterial e orientações para controle dos riscos do câncer de mama.